Santos TV, 150 milhões de visualizações. Eu comprei todas as opções rádio de tênis, você não ia comprar esse? Por que não? Não, eu estou te perguntando. Não, eu ia comprar esse daqui. Como aconteceu, eu comprei esse daqui. Foi você que comprou, velho. Comprei, comprei. Mal demais. Mal demais. Mal demais o que? Tá doido, pô. O azul para combinar com a camiseta de aquecimento. Na concentração também, aquele azul que tem no meio. Tu é doido, velho. Não acredito que ele foi no shopping comprar esse tênis. Não, na verdade eu não comprei esse tênis. Ganhei, sim, do patrocínio. Você ganhou, eu sei. Tá, mas se eu fosse no shopping e eu olhasse esse tênis na loja... É isso aí, mano. É isso aí, é isso aí. Eu iria comprar esse tênis. Porque eu acho bonito esse tênis. Ó, valeu, hein? Que abraço. Então, que abraço. Ó, calma aí, calma aí. Você tem que entender uma coisa. Gosto? Opa! Não, se discute. Cada um tem seu gosto. Cada um tem. Eu digo mesmo pra você, eu não gosto do seu tênis. Que tênis? O tênis que você tá usando aí. Você tá na concentração. Aquele lá? Não combinou com... O que eu uso pra concentração? Com a nossa armadura. Não combinou com a nossa armadura. Com o nosso manto. Não combinou. O tênis cinza, cinza. Mal demais. Depois você vai lá e olha lá. Vou mostrar. Vem comigo, Santos TV. Vou mostrar. Ele falou o tênis que ele tá falando que é mal. Eu vou acompanhar. Eu vou acompanhar. Senão ele vai contar a história. Senão ele vai pegar o meu tênis. Senão ele vai pegar outro tênis. E o meu melhor é o Cristo. O seu amor de Cristo. Espiritual, a dor da dança. Qual é a dor da tríada? Eu vou acompanhar. Vou mostrar o amor de Cristo. Esquizou a cabeça. E o meu melhor é o Senhor. Olha como combina com o nosso uniforme, tanto esse como o dentro de concentração. Que uniforme? O que uniforme está parado? O de concentração. Não chega lá, né? Não chega o seu, né? O seu, né? O Santos TV, ele insiste, ele insiste com umas coisas que só ele, eu não sei como ele tem capacidade de fazer essas coisas. O que você está falando aí? Não. O que você está falando aí? Estou falando com o Santos TV o seguinte, como você insiste com umas coisas que não entram na cabeça, cara. Mas tudo isso, como você fala, é gosto, é gosto, é gosto, é gosto. Mas isso não é na verdade. Aquela vez foi o cabelo, eu acho o meu cabelo melhor que o seu. Não, 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 peraí, peraí. Por que você não deixa crescer então o seu cabelo? Aliás, que não cresce. Já crescer como? Não, cresce, cresce. Agora, deixa de falar uma coisa. Tem esse trabalho que você está fazendo, ele corta do seu cabelo. Existe gosto. Existe gosto bom e ruim. E ruim? Ruim, claro. É gosto, não deixa de ser gosto. Esse lado aí é seu, né? O ruim é o seu, né? O gosto ruim é o seu, né? Não deixa de ser gosto. Não venhamos, né? Não deixa de ser gosto. Mas não significa que é bom, certo? Mas não significa. Eu já falei e repito, o gosto não se discute. Tá bom? Concordo com você. Cada um com seus gostos. Já está certinho, então. Infelizmente você tem esse gosto. Então vamos deixar para a galera aí decidir, então. Tá bom, só o telefone é bonito. Tá bom. Tá bom? Valeu, rapaziada. Aquele abraço. Valeu. Vamos te ver sempre com vocês aí. É isso aí. Tamo junto. Vamos, meu Deus. Vai recrutar pelas contas. Sim, meu Deus. Obrigado.